Maurício Barcelos, Pra Saber de Ti Sabes, meu amor, que a casa é tua Que ainda moro nessa rua Onde a gente foi feliz Que ando te buscando em toda rima Mas só te encontro clandestina Nos poemas que não fiz Sabes que a distância é uma agonia E sinto a graça, a melodia Não tem jeito de sorrir E o que foi contente Hoje chora Desde quando foste embora E não soube mais De Ti Eu Que me perdi te procurando Sei que o meu maior engano Foi flertar com a solidão E tu, pra te vingar dessa maldade Me deixaste essa saudade E me levaste o coração Por onde andas, meu amor, que não te vejo Quanto mais quero o teu beijo Quanto mais quero o teu beijo E o teu corpo em minhas mãos Por onde andas, a inventar a primavera No inverno dessa espera Em que peço teu perdão Sabes que a distância é uma agonia E sinto a graça, a melodia Não tem jeito de sorrir E o que foi contente Hoje chora Desde quando foste embora E não soube mais De Ti Eu Que me perdi te procurando Sei que o meu maior engano Foi flertar com a solidão E tu, pra te vingar dessa maldade Me deixaste essa saudade E me levaste o coração Por onde andas, meu amor, que não te vejo Quanto mais quero o teu beijo E o teu corpo em minhas mãos Por onde andas, a inventar a primavera No inverno dessa espera Em que peço teu perdão Por onde andas, meu amor, que não te vejo Quanto mais quero o teu beijo E o teu corpo em minhas mãos Por onde andas, a inventar a primavera No inverno dessa espera Em que peço teu perdão Em que peço teu perdão Perdão Obrigado 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 Obrigado